Falei com o Luiz de Espeitão, tudo beleza? Júnia aqui, quem fala é com o Paco E na verdade esse vídeo é mais uma live pequena Tipo, mais uma chamativa de live, sabe? Para poder... Porque eu vou começar o Soccer and Travel ainda essa semana Dependendo do que me dá, até semana que vem a gente já lança o primeiro episódio E vai explicar um pouco sobre futebol de Campinas E essa vai ser uma das temáticas que vai ser abordadas E eu já vou usar no clickbait aqui Porque é o seguinte Futebol de Campinas foi muito interessante Principalmente em questão de seleções E os times Vai ter sobre o Porto Preto e o Guarani Vai ter sobre os times com o Red Bull Brasil Rogiana, Campinas, Sérgio Camp E vários assuntos Inclusive, sobre essa questão de 2014 Em que o Cristiano Ronaldo já usou a camisa da Bolt Mas isso não é possível? Pois é E vamos fazer isso Muito mais, eu vou deixar a entrevista aqui O link do canal Mas deem uma interessante nessa daqui Que vai ser só um corte Vai ser cinco minutos de vídeo Enfim No mais, solta a vinheta Falando sério O Cristiano Ronaldo na ponte é preta O Cristiano Ronaldo usando essa camisa bonita Que está aqui do meu lado Muitos não entenderam Porém, isso ocorreu em 2014 Na Copa do Mundo Aqui no Brasil Onde Portugal e Nigéria Escolheram o principal país sedes Que é o Boleto e o Caribe e o Bico de Oro Para terminar suas seleções Exatamente E a gente pôde ver essa primeira imagem Do Cristiano Ronaldo Segurando a camisa da ponte Ao lado do Roberto Volpapo Quem não sabe o Roberto Volpapo É um dos goleiros que ficaram mais importantes da ponte é preta Pois ele foi um dos goleiros que conseguiu levar a ponte preta A uma final para o Internacional Então ele sempre será respeitado Principalmente por mim Por vários pontipetanos Mesmo a gente sabendo que houve um atrito Entre a diretoria e o goleiro Mas Roberto Nós reconhecemos o seu trabalho e gostamos de você Você deu muita raça Nos dois anos que você esteve aqui conosco Agora a gente vai falar um pouco sobre essa questão Cristiano Ronaldo E ponte preta Como isso aconteceu? Como isso chegou? Aonde vai parar isso? Bom Como eu falei Essas seleções Elas pegaram as sedes de Campinas Né? No Portugal No Nigéria Que estavam jogando a Copa do Mundo E nos respectivos grupos Tanto que Eu mesmo fico falando isso bastante E foi legal ver o Cristiano Ronaldo Eu lembro que na época Estava vendendo poucas vagas Para você ir lá assistir o espetáculo Porém Óbvio né? Mas não deu para eu ir Porque não tinha ingresso Todo mundo queria assistir o Cristiano Ronaldo Pô mano Os caras nem raramente vão no Instagram Mas para ver o Cristiano Ronaldo vai Vai ver né? Mas enfim Isso é interessante Porque Portugal realmente usou Todas as instalações Que foram pendentes Os hotéis E etc Tá fazendo um bagulho aqui Eu vou trazer isso Olha só Ó cara De novo cara Vai Será que assim Foi uma coisa interessante Mas Portugal realmente Não fez uma boa cópia Pegou um grupo um pouco complicado Com a Alemanha Estados Unidos E Gana Que provavelmente passou Alemanha e Estados Unidos Aí veio a Alemanha Que meteu 7 no Brasil O Japão também não passou de fase Então foi uma cópia ruim Para falar das seleções que eu gosto Mas assim Foi uma cópia interessante Que foi aqui no Brasil Eu não vou passar por uma questão de política Até porque Depois eu fui Da questão de política Foi uma coisa chata E eu sou O tipo de cara Que não apoia muito o governo Mas foi uma cópia interessante Pô Você trouxe várias seleções Aqui Somente a maioria E a Devas escolheu O Estado de São Paulo Que é um mérito Importante Porque a gente mostra Que São Paulo Realmente é um dos Estados mais desenvolvidos Que existem Mas o Cristiano Ronaldo Realmente jogou aqui em Campinas E teve a camisa da Ponte Tem suas mãos Para sua coleção Obviamente Que ele jogasse na Ponte Hoje ele joga no Manchester United Mas assim Vale lembrar Realmente O Ponte Preta Já recebeu O Estádio de Museu do Caralho Já recebeu O Cristiano Ronaldo Por lá E tanto que o gramado Padrão FIFA Foi importante O Ponte Preta Manteve esse gramado Por um bom tempo E aí A gente encerra Esse vídeo Com uma lembrança Interessante Saber que o Cristiano Ronaldo Já veio aqui Já teve a camisa Da da Ponte Em suas mãos No mais Dê like Se inscreva no canal Ative o sininho Veja uma entrevista Com O meu convidado especial O professor Stefano Semeligob E Falou Canal Coruja